O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que? O que? O? 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 Aplausos Aplausos Jesus gave us authority O que é a autoridade? Marmachalee, a autoridade que ele não segue a permission Nicibai A autoridade é a autoridade a mandação A autoridade é a autoridade a power to act A autoridade é a autoridade We have got legal papers to open it. Authority, you can call it license. We are legitimate. We are licensed. We have authority. He called his disciples. He gave them authority to cut out spirits and heal all types of disease. Authority, to mepewa. Had we made you mania tena mungo, bala padina me eso, na mungo inseriu, niponye, mungo ni me arrui. No. Jesus gave us authority. It was not a way to do it. It was not a way to do it. It was not a way to do it. If you remember me, God said, God said, I was not a God's son. Amen. He was not a good guy. He was not a good guy. I was a bad guy. Hey, yeah, yeah, yeah. Now I would love you. God said, God said, God said, God said God said, God said, God said, God says, God said, que eu tenho、 quem me ter um dragimento. um abraço eu fiz que fui você me 65 no leves saiba já estava voltando. Até Sekolhe eu sou. Então, te amo cá para você. Até? Mas fazia que você baira? Deixa eu ver? Amém. 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 e a cena e a cena é o que é sozinho. A cena é o que 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 é. É isso? Nós somos o fórum. Os caras que são compras no nosso grupo, só que lhes usam a cunha chisa. Não é o que é tão grande. Eu não é o que é tão grande que eu sou o fórum. Não é o que é tão grande que a cunha e a cunha e o que é. Não é o que você sabe, é que faz uma coisa que é muito grande, mas não é um pedido. Não é pedido o que é. Não só os pastores, só os bifos! Ela vai nos matar com as pessoas que enviaram a homens. Ela vai perguntar sobre o quê? Ela vai falar do quê? Ela vai falar do quê? Ela vai falar do quê? Você deve ter um olhar para o quê? Você deve ter um olhar para aquilo? Você deve ter um olhar para o quê? Nicao uiu mama Na mcuma uiu mama Nicao uiu mama Uiu mama Nituja hapa Ametunga limba na sala Hana mitoto Nicao bebe Nicao uiu mama Ametunga limba na sala Hana mitoto Hakua na mitoto Na agarria hapa nossa mas nada não estímulos não tratam de usar o será que é aquiestra? você 사랑 certas? você você acha que está a quem está é seu nosso ser o o proteção Amém Thank you! Thank you for good technologies! Thank you! But you see, there is something beyond medical technologies. There is something beyond human comprehension. There is the power of the love of Jesus. This power, there is exceeding power in the love of Jesus. Yes! And how do you hear the power of Jesus? Yes! 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 You know what I tell about something... Mwaluntami ni superior kukinganisha na mبحika. As'awa kamisa! Amen! Human is actually superior in comparison with an angel. Amen! Be it an angel of darkness, be it an angel of light. Yes! Mwaluntami ni superior. N Menda, wakaenda. Na wakando atienyegi nevão, walaweza kueyamu malaita, machafos, mapeko, menda, wakamuwe frani, la kapanha. Kama quando sisi, tonaliza comu malaita, atacatipu wakaenda, nino mendo wakando atienyegi na machawi, soza las, walaweza comuwe kapanha. Na pisa, menda, kakai comuwe frani, atacapuweza, mimba, gona milyon toto, kuna, angamisa toto. Kama, 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 E tipo de coisa, né. E tipo de coisa. Eu falo antes dessa! Não faço não. Está bem. Então eu falo antes dessa! Eu falo antes dessa! Eu falo antes. Então eu me derrubo e... Quando eu peguei e o maiaco... Eu não derrubo com o menino... Eu não derrubo aquela coisa. Eu não derrubo aquilo. Eu não derrubo aquela coisa. Mas quando eu atraso, eu estou dando uma coisa... O nome é o nome que é sobre todos os nomes. Dizem todos os nomes que você pode dizer na tela, mas esse nome é o nome que é sobre todos os nomes. É o nome de todos os nomes! O nome é o nome de todos os nomes. O nome é as portas. Uma pessoa com verdictos. O que? Que? O nome é o nome é o nome é o nome de todos os nomes. O que? O nome é o nome ele. Eu aconselho com todos os nomes que estão fazendo o nome. O nome é o nome que o nome é, ele conseguiu. Minha senkendada cuoundra cintura osis Aleluia! Ure sikiza vandantai O macoto miata minhimim Namini na omba leone Shikivitsuke Na wana sikiza sonkia Valeyesu leu Sikiza tonkia mofosileo Sikiza sonkia Nemu amugu leu Sikiza leu Amém! 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 Amém. O que é o que é o que é? O que é o que é?